Se o meu destino é você, volta e faz amor comigo Olá pessoal, eu sou a Dani E eu sou o Tomás E nós estaremos no Clube Náutico Tapense no dia 27 de janeiro Esperamos todos vocês lá a partir das 22 horas Pra uma grande festa Dani e Tomás e mais a banda longa metragem, tá bom? Vem com o Dani e Tomás Nós estamos saindo aqui do Clube Náutico Tapense agora Na escuna Tchutchuca E vocês vão acompanhar aqui pela Lagoa TV Uma série de reportagens sobre esse passeio de barco aqui em Tapes Aproveitando essa maravilha que é a Lagoa dos Pagos Ir a lançar as redes Cada vez mais lá Sumir nas águas Cada vez mais lá Homens de olhos cansados De cingrar o mar O responsável por essa expedição aqui na Lagoa dos Pagos em Tapes É o capitão Pepeu E aí capitão, como é que é essa viagem pro pessoal aqui na Lagoa dos Pagos? É um passeio legal, tranquilo O pessoal tá procurando bastante esse passeio E a esperança que agora o carnaval dá uma melhorada Já vai ser o finalzinho da temporada Terminou o carnaval Como é que são as viagens? Quanto tempo dura um passeio? É em torno de duas horas de passeio Com desembarque nas alheias brancas do outro lado Parada pra banho E retorno Tá em torno de duas horas mais ou menos o passeio Qual é o tamanho desse trecho percorrido pelo barco nos passeios? Dá em torno de 45 minutos de viagem Pra ir, mais 45 minutos pra voltar Depende do vento, né? E uma meia hora de banho no outro lado E a distância percorrida é de quantos quilômetros, sabe? Dá uns 7 quilômetros mais Abraços, juras, beijos, meneios de coxas, de engado, de anga A dança recua, avança, balança e noite de lua e estrela A dança recua, avança, balança e noite de lua e estrela